Olá, que tal? Nós vamos conversar hoje sobre a frase um par de dias que quando a gente encontra no texto quer logo interpretar como dois dias porém essa frase não tem a intenção de especificar a quantidade de dias e portanto significa vários dias exemplo Eu não vejo há vários dias Então agora que você já sabe, boa interpretação Hasta luego!